Música Ó, vem cá Hoje é dia 23 de setembro, certo? Olha que imagem linda Santo Padre Pio Eu queria que você hoje pedisse uma graça A Santo Padre Pio Você vai ao longo desse programa conhecer muita coisa bonita Testemunhos bonitos De pessoas que tiveram contato com o Padre Pio Você vai ter aquele momento especial De pedir a Santo Padre Pio A intercessão Por uma causa que você está vivendo Que você está enfrentando E que você precisa da ajuda de Santo Padre Pio Eu tenho certeza que esse programa vai te ajudar E vai te ajudar muito Está só começando Ao vivo para todo o Brasil Escolhas da Vida Vai lá, força! Música Música Falando em Padre Pio, né? Hoje é o dia dele, né? Só que Eu gosto de me encontrar com histórias que eu vou ouvindo E essas histórias têm um sabor delicioso, né? O Padre Giovanni Ele nasceu em 1937 Em Parma, na Itália Ele é missionário chaveiriano aqui no Brasil Mas um dia ele sentiu o chamado E ele foi procurar o Padre Pio Que é ver o testemunho De alguém que convive com a gente E que pode contar um pouquinho da sua experiência Com um homem santo Olha o que aconteceu nessa história Vem cá Música Música O meu encontro com o Padre Pio Mudou a minha vida Música Eu nasci em Parma, na Itália E na minha cidade Nasceu também o Guido Meconforti Que atualmente é o Guido Meconforti Fundador dos missionários chaveiriano E minha mãe mora que tinha nove anos E eu tinha nove anos E estudava de dia Não, estudava de noite E trabalhava de dia Torneio mecânico E um dia li numa revista Que dizia que Agora tem um seminário De vocações adultas Porque naquele tempo Entrava no seminário São meninos de dez De doze De treze De quatorze De quince anos Máximo E os missionários Estavam abertos Também na vocação De pessoas De uma certa idade Eu senti um chamado Mas não quis Receber Escutar Falei com meu amigo Ele disse Você tem namorada? Eu falei Não É bom Se você procura namorada Você vai esquecer Já que não quer entrar no seminário E junto com ele Iam nas festas Procurar namorada Mas sempre com a intenção Mais do que porque a namorada Esqueci a vocação Encontrei Namorei três meses Ótimo Maravilhoso Mas sentia Este chamado Que me perturbava Aí nos deixamos Depois Veio a ocasião E fui depois trabalhar Numa grande indústria Ravenna Veio uma bolsa de estudo Em que oferecia Dez bolsa de estudo Gratuito de pilotos Eu tentei pensando Não me interessava tanto O piloto Alguma coisa que me fez Esquecer a vocação Me tornei piloto Mas a vocação Não esquecia Agora pensei Se vou entrar Na aeronáutica italiana Eu vou pedir De poder dirigir Os aviões mais complicados Assim na cabeça Fica mais focada Porque o avião Teco-teco É muito simples Entrei E no entanto Que estava esperando A resposta Fiz o curso De radarista Provavelmente Era aceito Porque já Sendo piloto Era mais vantajado O meu primo Me convidou A ir ao Padre Pio Este é o meu primo Era muito devoto Para o Padre Pio Porque Um dia Ele com o irmão dele Estava narrando Ele caiu Estava narrando A lâmina De radar Parou Na meio das pernas dele Fez um grito E o irmão que estava No trato Parou De repente E era Ah que bom Tudo bem So que de noite Sogna o Padre Pio Ele disse Venha aqui San Giovanni Rotondo Ele De manhã Dizou Sogna o Padre Pio E tem que ir agora Ele foi Viajou Porque é mil quilômetros De distância A noite inteira Chegou lá Quando encontrou Padre Pio Lá Ele disse Padre Pio O Senhor Me chamou Sim meu filho Com a graça recebida Ele disse Vai na igreja Agradece A Nostra Senhora E pode voltar Porque Mandou fazer mil quilômetros E de volta Para que entendesse Que não foi um acaso Foi uma graça Chegou a minha vez Na confissão E sendo que Eu percebi Que ele tinha O dom de ler na alma Porque ele Ele conhecia Já os pecados Das pessoas E eu pensei É a vez Que eu posso Tirar do meu coração Esta coisa Que me aflige Que me perturba Contra os meus pecados Os pecados No mais de um jovem Que já tinha 22 anos 21, 22 anos Mais ou menos Depois disse Às vezes Me veio na tentação De entrar no seminário Ele me olhou Como aquele olhar Bem severo Pô Severo Que tentação Faz três anos Que estaria sendo Chamada de Deus E me deu uma Desenvolução Uma lavada Bem forte E me lembro Que eu chorei E eu senti No meu coração Que estava Para rejeitar Uma grande graça Porque ser sacerdote É ser uma presença De Jesus E rejeitar isto Podia Podia colocar em perigo A minha vida eterna Que fofo Meu Deus Padre Giovanni Que fofura Que ser humano lindo Meu Deus E essa história E tem continuação Dessa história Você está vendo O que Padre Pio Faz Na vida das pessoas Eu digo faz Porque Padre Pio Continua ainda Atuando Nesse nosso mundo Como nosso intercessor Juntinho de Deus Essa história Que a gente está passando Aqui Do Padre Giovanni É uma história Bonita Ele está contando Não é assim Uma história Que ele ouviu falar Ele viveu Isso tudo E aí que está A força Dessa história Mas essa história Continua Fala Padre Terminada a confissão Eu saí No pátio Na praça Era festa Nosso Senhor das Graças Lotada a praça Eu Tudo meio Fora do ar Desse momento Meio comovido Meio chorando um pouco E meu primo Me olhava assim O que aconteceu Não Desce Desce E depois Eu vi lá no fundo A imagem De Nossa Senhora Que estava saindo Com o andor Eu disse Eu preciso carregar o andor Mas como podemos Chegar lá Com todo Está sendo Exigente Não sei Dá um jeito É preciso Eu não sei Por que estava Dizendo isso Era fora do ar Era fora de mim Alguma coisa Que me empurrava lá Eu fui Lá Tinha um Me lembro Fício Ele disse Olha Eu fiz uma promessa Dá licença E carregar o andor Mais tarde Depois Eu compreendi Por que Fui lá E carregar o andor Porque Padre Pio Quando fazia Alguma graça As pessoas Iam agradecer Ele dizia Vai agradecer Nossa Senhora Vai agradecer Nossa Senhora Por isso Padre Pio Não me disse Vai agradecer Nossa Senhora Mas Uma força Me levou Até lá Porque Eu estava Recebendo Uma graça De Nossa Senhora A graça A graça mais importante Que devemos pedir Ele dizia sempre Não era a cura disso A cura daquilo O negócio disso Mas era compreender O valor Do sofrimento O valor da cruz Porque ele Sofria muito Mas dizia Meu sofrimento Não quero dar a ninguém Era tanto o amor De Jesus Que o sofrimento Era Dizem Era em segundo plano Era maior Amor Por Jesus E pelas almas Mas quando Se entrava Na igreja E que Sobretudo Quando entrava Padre Pio Aconteceu Um silêncio Impressionante Ele entrava Meio cambaleando Por causa Das feridas Dos pés E durante a missa Quando ele se virava Para o povo Percebia Um semblante Muito Sofredor Dizemos assim Quando Entrou na comunhão E que ele se virava De Romino Subisto Em latino O rosto dele Era radiante De uma felicidade Grande Padre Pio Falou Que queira Ser Que eu seja Pai espiritual Eu aceitarei Todos Só penso Uma coisa Não me faça Envergonhar Que se você Diz Sou filho De Padre Pio Mas se comporta Mal Bem Bela Arroba Que você É Por isso Se você Quer ser filho De Padre Pio Filho De Padre Pio Ele Te aceita Mas procuro honrar Esta paternidade espiritual Sempre que vou para Itália Encontro a ocasião De ir lá da Padre Pio E sinto como uma Uma força que me puxa lá Eu penso de ir lá para agradecer Porque devo a ele A minha vocação O meu encontro com o Padre Pio Mudou a minha vida Porque Me fez encontrar A minha vocação Por isso que Sem a ajuda do Padre Pio Não teria tido a força De entrar no seminário De deixar a minha família De deixar de ter uma família Para poder entrar numa vocação Dizemos assim Que deixar a família A pátria Tudo E Dizemos assim Só um milagre Eu sou devoto De Padre Pio Porque eu sinto ele Como meu pai espiritual Que me ajuda do céu A viver melhor A minha vocação E como eu Você também Pode se tornar Um filho espiritual De Padre Pio Mas lembra-se Aquilo que dizia Não me faça envergonhar Seja um bom cristão Ou uma boa cristã Que coisa mais linda Oh Padre Sua benção, viu? Sua benção Padre Giovanni Contando da sua experiência Com Padre Pio Padre Pio Quero ser filho de Padre Pio Mas não posso envergonhar Padre Pio Bonito Padre Pio Olha pra ele E diz Porque ainda não respondeu Sim Deus está chamando você Menino E naquele momento O coração dele É tocar Santo Padre Pio Rogai por nós Intercedei por nós Santo Padre Pio Amém Você que está em casa Por você Lúcia Eu sei que você me escreveu A Lúcia me disse assim Dalsides Boa tarde Que Deus te abençoe Hoje e sempre Eu não perco o seu programa Muito obrigado Por estar na minha casa Rezando todos os dias Com você Padre Lúcio Os dois são anjos Da rede de vida Que fofa Ô Lúcia Obrigado Viu de coração Obrigado Nilda Eu recebi seu recado Eu vi Não perco um programa Esse programa tem trazido Muita paz no meu coração Desde quando comecei a assistir Minha vida mudou Eu estou muito feliz Arroba Dalsides Pode me escrever Arroba Dalsides Você escreve no meu Instagram E manda a sua mensagem Dalsides Padre Pio Cura minha sobrinha Luciana Marques Do desterro Que com câncer Metástase Nesse momento Está internada Eu peço a intervenção Por ela Junto a Jesus Nós vamos pedir agora Ivone Agora Nós vamos botar o Brasil inteiro Rezando A oração para minha mãe Ana Maria Que está com muita dor Ela tem câncer E está fazendo quimioterapia Nós vamos rezar agora O Zéias está fazendo aniversário Ele trabalha aqui conosco É o nosso diretor de corte Ele fica lá no nosso switcher O Zéias Meus parabéns Olha o Zéias aí Eita Bom amigo Bom irmão Que a gente tem aqui na Rede Vida Vamos pedir bênçãos Graças por ele Tá Eu queria nesse momento Fazer a oração A Santo Padre Pio E a oração Diz assim Santo Padre Pio Nós lhe pedimos A humildade de coração Para sermos incluídos Entre os pequeninos De que fala o Evangelho Aos quais o Pai Aos quais o Pai prometeu Revelar os mistérios Do seu reino Ajude-nos A ter um olhar de fé Capaz de reconhecer Prontamente Nos pobres e nos sofredores A face do próprio Jesus Sustente-nos Nos momentos de luta E de provações E se cairmos Faça com que experimentemos A alegria Do sacramento Do perdão Transmita-nos Aterna devoção A Maria Mãe de Jesus E nossa Acompanhe-nos Na peregrinação Terrena Em direção A pátria Abençoada Aonde também Esperamos Chegar um dia Para contemplar Eternamente A glória Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Santo Padre Pio Intercedei por nós E é nesse momento Que você faz O seu pedido A graça Que você há tanto tempo Está pedindo Está precisando Hoje é dia Dedicado A Santo Padre Pio Santo Padre Pio Rogai por nós Amém Em santidade Em santidade Em santidade Tua graça Posso alcançar E romper com as trevas Santo Padre Pio Rogai por nós Sabe que o nosso querido Padre Marcelo Rossi É finalista Do prêmio Ibest 2022 Na categoria Personalidade Religiosa E esse prêmio Ibest Há anos É o maior prêmio Da internet No Brasil E promove E reconhece Personalidades E causas Em mais de 70 Categorias Para votar No Padre Marcelo Rossi Você vai acessar App.premio Ibest Do jeitinho Que está aparecendo Na tela da TV .com E você vai encontrar A categoria Personalidade Religiosa Aqui no QR Code Também Você pode Direcionar O seu telefone celular Como se fosse Tirar uma foto E você pode Já tem ali O link direto Você pode votar Tá bom Esse é um momento Muito especial De bênçãos De graças Meu coração Hoje tocado Mesmo Pela graça De Deus Sabe Pedindo por você Pela sua família Intercedendo Por você Sua família Daqui a pouquinho Eu quero fazer Aquele momento Tão especial Pro meu coração Que está sendo A quaresma De São Miguel Eu queria que você Pedisse Para os anjos Estarem na sua casa Que você falasse Ao seu anjo Da guarda E que você pedisse Um presente Você pediu Ao Padre Pio E agora você pede A esse anjo Protetor Forte nas batalhas São Miguel Arcanjo Intercedei por nós Mandai teus anjos Amém Eu quero agora Me dirigir A São Miguel Arcanjo Pedindo a proteção Sabe A gente tem enfrentado Tantas tribulações Vocês também Aqui na Rede Vida A gente vai sabendo Se fulano está Enfrentando Um momento difícil Na saúde A gente começa a rezar Fulano de tal Está precisando De bênçãos Graças Está precisando De paz em família A gente começa a rezar Ah Ela escreveu Para a gente E é uma mãe Que está aflita Em relação ao seu filho A gente começa a se colocar Em oração Rezar Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Ó príncipe dos anjos Valoroso guerreiro Do Altíssimo Eu desejo ardentemente Fazer parte do número Dos vossos devotos E servos Por isso A vós Hoje Eu me consagro Ponho-me Sobre a vossa Proteção Consagro-vos Também A minha família E tudo Que me pertence São Miguel Defendei-nos No combate Sede nosso Refúgio Contra As ciladas Do inimigo Afastai de nós Todos os males Que a nossa família Acolha Os anjos Nesse momento As portas Sejam abertas Os corações Abertos São Miguel Arcanjo Livrai-nos De todos os espíritos Malignos Com o vosso Escudo Protetor Protegei Nosso lar Nossa família Nosso trabalho Nossos bens São Miguel Arcanjo Sob a vossa Proteção Possamos Caminhar Sem medos Rumo a Jesus Nosso Deus E Senhor Amém São Miguel Arcanjo Interceder Por nós Amém Meu guardião Meu guardião Quarteão do paraíso São Miguel São Miguel Quarteão do paraíso Coragem 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 O Senhor diz Eu venci o mundo Coragem Eu queria tanto que você fosse consagrado ao Padre Pio Você viu que o Padre Giovanni falou Alguns são consagrados ao Padre Pio Como filhos do Padre Pio Se você pegar o telefone e ligar agora 011-4200-8080 Você vai ser consagrado ao Padre Pio Na missa das 7 horas da noite Daqui a exatamente 2 horas Nós vamos ter a missa aqui pela Rede Vida Padre Márcio Tadeu Vai celebrar a Eucaristia E Padre Márcio Tadeu Vai recolher os nomes Todos na missa das 7 horas da noite Eu queria muito que você Entrasse em contato agora Para você ter o seu nome sendo consagrado Às 7 horas da noite 011-4200-8080 Coloca grandão agora aqui Porque eu quero que você que está em casa Não tenha dúvidas Para onde é para ligar? É para ligar para esse número 011-4200-8080 Pegou o telefone Entrou em contato Ligou agora Você vai ter uma equipe toda preparadinha Para atender você Para anotar a sua intenção O seu pedido Qual é a graça que você quer pedir ao Padre Pio Você vai receber a partir de hoje Se você entrar em contato agora Vai fazer o seu cadastro E a partir de hoje você vai receber Todos os meses A minha cartinha Não esquece de pedir Porque dá uma olhadinha Que coisa mais linda As minhas cartinhas Veja por exemplo Se você fosse benfeitor Você teria recebido Essa cartinha de Padre Pio É nesse mês Então a hora que você abre Olha que coisa mais linda Tem a oração Tem as palavras que eu escrevo Todos os meses E aqui tem também a imagem Do Padre Pio Mas Dalcides Eu quero receber a cartinha Pega o telefone Liga agora 0 operadora 11 42 00 80 80 Olha a cartinha que eu mandei Para os nossos benfeitores No mês anterior Olha que coisa mais linda Esse aqui foi do mês de agosto São Miguel Arcanjo E aí você abre E você tem aqui também a oração Você tem uma imagem linda De São Miguel Olha que coisa mais linda Ai Dalcides Eu quero receber a cartinha Quer receber a cartinha? 0 operadora 11 42 00 80 80 Dalcides fiz aniversário Se você é benfeitor Recebeu o meu cartão de aniversário Meu cartão de aniversário Uma coisa importante Aqui ó Eu digo para você assim Meus parabéns né Como aqui Dalcides Está o meu nome Mas no seu aniversário Vai ter o seu nome né Ai você pega seu celular Eu gravei uma mensagem de aniversário Para você E está aqui ó Basta apontar a câmera Do seu celular para cá E você vai receber o seu cartão Feliz aniversário E a certeza de que a gente está colocando você No dia do seu aniversário Na missa Aqui pela Rede Vida Então cartão de aniversário Cartinha do Dalcides Tudo isso preparado para você Mas eu preciso saber Que você existe Eu preciso saber onde você mora Eu quero ter o seu endereço Para eu poder mandar direitinho E vai tudo chegar na sua casa Tá 0 operadora 11 42 00 80 80 Daqui a pouco Missa aqui pela Rede Vida Sete horas da noite Sob a intercessão De São Miguel Arcanjo E também Do Santo Padre Pio Consagração especial Dos benfeitores A São Padre Pio Hoje sete horas da noite Sua última oportunidade 0 operadora 11 42 00 80 80 Nós vamos ter também A missa A missa A partir da meia noite Aqui pela Rede Vida Dom Fernando Figueiredo Celebrando a Eucaristia A partir da meia noite Eu vou esperar você Porque eu também vou colocar O seu nome Suas intenções Seus pedidos Tudo pertinho assim do altar Ao lado do altar 0 operadora 11 42 00 80 80 Fiquem na paz Deus abençoe a todos Tchau Pode contar comigo Eu sou seu amigo Não importa onde estiver Não importa o que vier Meu amor sempre estará contigo Contigo Pra sempre Eu sempre vou estar contigo Eu sempre vou estar contigo Eu sempre vou estar contigo Obrigado.